E hoje é o dia da água e por isso aqui na Praça Nereu Ramos são diversas ações que estão sendo realizadas por diferentes instituições, tudo organizado pela Fancry. Por isso eu estou aqui com a presidente da Fancry, a Anne, que vai nos trazer mais detalhes. Anne, conta pra gente então a importância desse dia e de realmente fazer com que as crianças que são o nosso futuro entendam a importância fundamental que a água tem pra nós, né? Em alusão a este Dia Mundial da Água, nós estamos com este evento aqui na Praça Nereu Ramos juntamente com diversos parceiros, órgãos públicos municipais, estaduais, universidades, escolas. Estamos aqui com um evento que teve início às 9 horas e se estenderá até às 16 horas da tarde com diversos projetos de educação ambiental justamente para que as crianças e todo o público que passar aqui pela praça tenham conhecimento dos projetos que temos em prol da recuperação das águas e da economia das águas. Agora falando um pouquinho sobre a questão das águas, né? Qual o trabalho da Fancry diante desse cenário? A gente sabe que vocês fizeram aqui uma simulação também de um rio, né? Como é que está a situação dos nossos rios, né? A situação dos nossos rios está ruim porque nossos rios estão poluídos. Então temos trabalhos da Fancry tanto no sentido de despoluir os rios como também projetos de educação ambiental nas escolas para ensinar as crianças e conscientizar as pessoas de que esses rios precisam ser não só despoluídos como não mais poluídos. Então por isso que o nosso trabalho é contínuo nas escolas, todo o trabalho de educação ambiental. Temos o projeto Recursos Hídricos com foco na recuperação mesmo das águas. Nós levamos as crianças nas margens das APPs dos rios e plantamos árvores nativas e frutíferas. Isso tem surtido efeitos tanto na questão de recuperação dos rios como na questão de educação ambiental. Quais as ações estão sendo realizadas hoje aqui na praça, então? Hoje aqui nós estamos com diversos projetos ambientais. Temos este simulador de um oceano, onde o rio começa ali no início da praça, onde é a nascente, onde as pessoas podem passar e caminhar e perceberem que à medida que a nascente vai passando e percorrendo o rio, nós vamos encontrando lixo e a água começa a mudar de cor. Temos também alguns simuladores de consumo de água. Quantos que utilizamos para escovar os dentes? Quantos litros de água utilizamos para escovar os dentes? Se nós escovarmos os dentes com a torneira aberta, nós podemos consumir até 54 litros se escovarmos três vezes ao dia. Mas se fecharmos a torneira e utilizarmos um copinho d'água, podemos gastar somente 75 ml. Então temos inúmeros projetos aqui na praça toda, onde as pessoas e as crianças podem conhecer e aprender um pouco mais sobre a economia das águas. E todos esses projetos ficam aqui o dia todo? Ficam aqui o dia todo, até as quatro da tarde, juntamente com pipoca, algodão doce e brincadeira para as crianças também.